na mira do Cleiton. Apoio Jacimar Cabral, maçoterapeuta, agende agora mesmo, nove 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 quatro quatro oito dois vinte e oito. Família e pizzaria, sabor irresistível, bordas recheadas, tradicional e vulcão, delivery, nove nove dois quatro três zero cinco trinta e um, tomate, locação e prestação de serviços, locação de andames e bitorneiras, fone nove nove meia quatro cinco quinze noventa e nove, primos cabeleireiros, JD Service, soluções em balanças, vendas e conserto de balanças, ai que fome, os mais deliciosos lanches e a saída cidade, na vinte e oito de outubro, de frente a caixa econômica, telefone nove noventa e clima frio, limpeza, instalação, manutenção, preventiva para ar condicionado, fone nove 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 vinte e um, dezessete, cinco. Câmara Municipal de Mirassol do Oeste, nesse momento, vamos conversar com o presidente Elton Queiroz, uma das indegações da população, porque que no aniversário de falecimento do padre Anselmo foi para ponto facultativo e não feriado. O porquê que eles resolveram só fazer ponto facultativo, por que não colocar como feriado? É isso que vamos saber agora com o presidente Elton Queiroz. E também há novidades para o pequeno empresário que está sendo prejudicado com o decreto. Veja a matéria. Bom dia, Gleidson, bom dia a todos os ouvintes do seu canal. Pois bem, a Câmara prestou essa homenagem aí, mais que merecida, né, ao saudoso padre Anselmo. Sem dúvida, ele foi uma pessoa muito especial, uma pessoa de grande importância para o município de Mirassol, ficou na história, marcou gerações, né? E a Câmara não poderia de homenageá-lo. E aí a gente, né, pesquisando as leis e aí tem a lei federal 9093, que diz que os municípios, eles podem ter até quatro feriados municipais entre civis e religiosos, incluindo a sexta-feira da Paixão, que é um feriado nacional. Então, tirando a sexta-feira da Paixão, sobra três datas, né? Três feriados. E Mirassol já tem esses três feriados, né? Que é o 14 de maio, 27 de fevereiro e 28 de outubro. Então, não caberia mais um feriado municipal. E também dizer, Cleiton, que essa Câmara de Vereadores já aprovou também o projeto que homenageia o padre Anselmo, mais uma vez, a creche lá da Rua 2, do Jardim São Paulo, recebeu o nome do saudoso padre também. Então, ele não deixou de ser lembrado, de ser homenageado, né? Na data do seu aniversário, é ponto facultativo e também a creche, né? Onde o padre residiu por muitos anos, né? Que foi no Jardim São Paulo. Hoje ela recebe o nome ali do saudoso padre Anselmo, né? E também, Cleiton, por outro lado, ainda bem que existe essa lei que limita os feriados municipais, porque também os comerciantes não aguentariam, né? Tanto feriado, mas a gente entende que o padre foi uma pessoa espetacular, não deixou de ser lembrado, né? Homenageado, então houve um equilíbrio, né? Os comerciantes não serão prejudicados e também o padre, né? Será lembrado aí eternamente por todos nós. Pois bem, tá aí a explicação mais uma vez, então já existe os três feriados, né, Elton? Que comportam, não comportava mais o feriado, mas sim o ponto facultativo, aí fica a critério de cada empresário, de cada pessoa, cumprir ou não, isso, né? Exatamente, aí cada empresário, né? Cada empresa aí, decide, né? Opta por fechar o comércio ou não, né? No dia do ponto facultativo. Normalmente, quem para mesmo são os órgãos públicos, né? Os privados, como eu falei, né? Os comerciantes, infelizmente, né? Estão passando por um momento muito difícil, né? Na história, então eu acredito que nem todos, né? Irão fechar, mas o padre, sem dúvida, ficará pra sempre aí em nossos corações. Muito bem, aproveitando aqui, Elton, já falando dos comerciantes pela situação, mas vem notícias boas aí para aqueles que estão sendo prejudicados por esse decreto, né, Elton? Conta um pouquinho pra gente qual é a notícia boa para os comerciantes aqui do município de Viração do Oeste. Então, nós fizemos essa semana uma indicação para o executivo, pedindo, né, para que o mesmo não cobre, pelo menos esse ano, né, Gleitson, não cobre os impostos municipais desses comércios que estão sendo aí prejudicados pelo decreto do Estado. Não sabemos se o prefeito irá atender, né, se terá condições de fazer isso, mas é de autonomia dele, mas a gente vê a necessidade, né, de ajudar esses comerciantes que tanto estão sofrendo aí, em virtude da pandemia, em virtude, né, do decreto. Então, a gente espera contar com o apoio do prefeito, que é uma pessoa, né, bem sensível e a gente espera que ele analise com carinho e que pratique a justiça, né, tendo em vista que eles estão sendo proibidos de trabalhar, então nada mais justo do que não cobrar, pelo menos o imposto municipal, neste ano de dois mil e vinte e um. Elton, você acredita que já está na mesa dele, ele já está avaliando aí esse, essa lei? Então, ela foi aprovada agora segunda-feira, né, por unanimidade, quero agradecer de antemão todos os vereadores que aprovaram, né, essa importante indicação e ela já foi protocolado, sim, na prefeitura, só não sei se já chegou, né, na mesa dele, mas se não chegou, no máximo semana que vem, já deve estar com ele e aí ele vai decidir, né, se acata isso ou não. Elton, algo mais informar a Sociedade de Mirasol do Oeste? É, é mais um comunicado, né, Gleitson, ontem, ontem a gente divulgou aí um projeto de lei de minha autoria que foi aprovado no ano de dois mil e dezenove, né, mas muitas pessoas não sabiam que é o projeto número mil quinhentos e cinquenta e oito que isenta aí os portadores de algumas doenças, né, graves que isentam eles de não pagarem o IPTU, certo? Essa lei já está sendo aplicada, inclusive no ano passado algumas pessoas já foram beneficiadas por essa lei, ontem uma pessoa já me procurou, né, com, ela tem câncer de próstata e ela já encaixa nesse, nesse projeto, né, então ela vai ficar isenta do IPTU. Então, são três tipos raros ali de doenças, né, que especifica no projeto, é, informar a população que quem estiver em dúvida, né, é só procurar o setor ali de tributação na Prefeitura de Mirassol, que levando, né, claro, todos os documentos, né, o laudo médico comprovando que que tem a doença, aí essa pessoa será beneficiada aí pelo não pagamento do IPTU. Projeto, né, de nossa autoria, graças a Deus foi aprovado, né, e já virou lei aí no município de Mirassol.